Atualmente, nas feiras, um tema que está sendo muito abordado é o de bioinsumos, é o de controle biológico no agro. Eu estou aqui com a Jéssica, que é especialista, e vai contar um pouquinho para vocês sobre o curso de bioinsumos. Bom, Simone, então a ideia, a AgroAdvance, tendo essa ideia sobre o mercado crescente de bioinsumos no Brasil, a gente entendeu a necessidade de desenvolver esse conteúdo, essa especialização, o pessoal ser especialista no assunto. O nosso conteúdo vai abordar desde a parte introdutória, para quem precisa da definição da base, regulamentação, manejo com o uso dos biológicos e até a construção de um on-farm. Ele vai trazer essa abordagem completa. Então, de fato, pessoal, é um tema novo, é um desafio para todo mundo, e a gente entendeu a necessidade e trouxe esse conteúdo, numa linguagem bem prática, bem objetiva, que é sempre essa linha, esse é o foco da AgroAdvance, sempre nos conteúdos. Muito legal, Jéssica. E conta para a gente, para quem é esse curso? Quem pode fazer esse curso? É, ele é um curso indicado para todos, né? Todas as pessoas que atuam no agronegócio, produtores que querem desenvolver agora só para a produção, só para a produção própria de desbio insumos, seu on-farm, pessoal da área de vendas, né? Que busca agora entender melhor como que funciona tudo isso para trazer uma venda mais posicionada, mais assertiva. Quem está participando da cadeia, direto ou indiretamente, desse processo dos biológicos, da inserção dos biológicos, é o perfil potencial para ser nosso aluno aqui na turma. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o curso de bioinsumos, é só acessar o site da AgroAdvance ou a página do Instagram, que lá tem todas as informações. Legenda Adriana Zanotto